Um grave acidente entrou, aliás, entre um carro de passeio e um caminhão, foi registrado na região do Vale do Jequitinhonha. Esse aí, esse é o caminhão, né? Olha só. Olha só a pancada. Olha lá. Isso aconteceu na BR-367, próxima à cidade de Turmalina. Olha só, gente. A gente que conhece de veículo sabe naturalmente que carro é aquele ali, mas alguém que não tem noção não dá nem para discernir que veículo é aquele. Ficou todo arrebentado. É, Fontoni, aí não tem jeito, né? Sobreviver a uma pancada daquela ali, como é que faz? Muito bem, Nicolás, um jovem de 27 anos dirigia o automóvel e segundo informações do motorista do caminhão, o jovem perdeu o controle do veículo porque chovia muito na hora do acidente e invadiu a contramão. E atingiu, olha, o impacto, Nicolás, no eixo dianteiro esquerdo do caminhão que provocou a destruição do automóvel. A vítima ficou presa entre as ferradas e infelizmente morreu no local. E aí o que as autoridades pedem é que os motoristas tenham cautela, tenham paciência. E em casos adversos, como a questão de chuva, chuva intensa, visibilidade limitada, que tome as medidas de precaução. Então, mais vale perder um pouquinho de mais tempo na viagem do que perder a vida ou se envolver num acidente, né, Comédios? É, o Fantoni, a gente fala o tempo todo aqui da questão das rodovias, né, Fantoni? Especialmente colisões frontais, elas decorrem muitas vezes de ultrapassagem local proibido. Tem um fenômeno da desatenção hoje, né? Que a gente tá dividindo a atenção com a pista, com esse aparelhinho que fica na mão da gente, o tempo todo alguém chamando e a gente acha que tem que responder na hora que tá dirigindo. Não é o caso desse acidente aí. Tô falando de elementos, de fatores que contribuem pra que essa estatística de acidente seja tão elevada aqui na região. Sem contar que a gente tá, por exemplo, ali, ó, faixa contínua. Às vezes a ultrapassagem acontece no local onde não se pode ultrapassar. Sem contar chuva, aí aquela primeira chuvinha cai. Tem o óleo dos caminhões que passaram anteriormente. Isso vira aquela baba, né? Aí o carro fica vulnerável. Tem ponto onde a água fica e gera aquaplanagem. Tem questão do cansaço do condutor. É que muitas vezes não planeja bem a viagem. Não vou sair manhã de madrugada, mas dormir um pouco. Aí fica difícil. Obrigado, Fantoni Peço. Nosso Deus, daqui a pouquinho você volta. Volta com a notícia boa, moço. Você é parar algo bom pra você falar comigo aqui? Nosso Deus, moço.